Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V Zombies, continuando a nossa série e se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais o canal e me sigam no Instagram que vai estar passando aqui embaixo e também tem um grupo no Discord, o link tá na descrição, chega mais pra gente tá trocando uma ideia lá, beleza? E galera, no vídeo passado a gente encontrou esse posto avançado aqui e hoje galera a gente vai dar mais uma explorada nessa região aqui ó, de Sandy Shores, beleza? E talvez eu acho que eu pegue uns drops, mano, só que esse drop cai longe, na hora que cai um drop mais perto, cai pro lado de cá ó, a gente vai lá e pega ele, beleza? Beleza? Vamos só beber água, né? Vamos tomar uma aguazinha aqui, ó, duas águas por vídeo galera e uma comidinha por vídeo, a gente vai manter esse regime aí pro Daryl pra gente dar uma economizada de comida, porque tá difícil, mano, da gente ficar toda hora enchendo esse inventário de comida aí, beleza? Beleza? Nossa, tava shield corredor aqui, opa, carro dos hostis já? Já vão me eliminar galera, que a gente já consegue munição, não tô com muita munição deles, munição deles não, né? Munição de arma mesmo, não tô com muita munição, vídeo passado a gente matou alguns hostis, vou matar esses aqui Sai do carro, velho, já matei o motorista já, já pode descer já, vai tomar chumbo, hein? Ah, mano, o cara nem tava armado, cadê o corredor? Nossa senhora, mano, essa 12 tá violenta, viu galera? Tá, acabou a munição da 12, o cara ferrou de vez Dá o loot aqui, onde? Não, tô precisando de munição, viu galera? Acho que depois a gente vai ter que pegar Ah, esse aqui foi, ó, até do vídeo passado, ó Carro dos hostis Depois acho que vou ter que pegar um drop Pra gente pegar munição Acho que no próximo drop que cair Eu já vou tentar pegar Sem munição de 12, sem munição Ah não, tá que pistola a gente conseguiu um pouquinho aqui Pistola é melhor E dá pra gente economizar munição Vambora Vamos lá pra frente ali Hum, tinha que abastecer essa moto Passar no posto ali primeiro Nossa, caiu outro helicóptero aqui Vai ser rápido Ó, tá até um... Nossa senhora, corre Ai Ó os hostis ali, mano Cadê esses hostis? Nossa, galera Onde é que nessa placa? Mano, caiu drop de loot Eu acho que eu vou pegar esse drop Cadê? Eu vou lá que parece que o cara tava de 12 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não quero nem pegar o loot não, mano É só arma mesmo Pronto Levanta, levanta Se joga no chão, mano Toda vez ele se joga no chão, Daryl Daryl Dixon Não sei se eu tô falando o nome certo, galera Se é Daryl Ou Daryl Daryl É, vambora Peguei esse drop de loot ali Ainda mais que caiu drop de loot Só tava caindo drop de armas Primeiro drop de hoje já é drop de loot Nossa, os sobreviventes já tão tretando ali Eita, Laia Nossa, morreu todo mundo Ela ia falando Se sobrou um sobrevivente eu vou recrutar Morreu, foi todo mundo já Vamos tentar chegar perto aqui Eu acho que eles me viram cheio Ai Nossa senhora Meu Deus do céu Tempo de morrer aqui, galera Tô com granada, não Tinha nada, mano Nossa, velho Como que eu vou pegar esse drop? Tinha que vir uma onda de corredor, galera Já foi dois ali já pro papo Mais um Só falta o cara de sniper, né? É o que me mata Não, tá de metralhadora? Fica tranquilo Olha ele ali, ó Boa Consegui matar filé aqui Esses soldados Pronto, galera Mano, eu peguei mais Foi por causa de munição Nossa, 20 de itens Tá maluco, mano Acho que eu nunca peguei um drop Com tanto item, galera Igual esse Que que é isso, mano? Galera Galera, vocês tem noção disso, mano 20, galera 20 de itens, mano Agora a gente deve ter dado uma abastecida aqui nos recursos Até o sobrevivente tinha vindo pra cá Nossa, esse aqui é sobrevivente, mano Mano, soldados Tá nem aí, galera Agora caiu o drop de armas Vou pegar, não Beleza, então, né? Pegamos o loot tudo Falta aqui só Mais dois Falta esse aqui, ó Pronto, galera Consegui aqui, mano Pegar esse drop E esse drop valeu a pena 20 de itens? Você tá maluco? No corredor aí Mas vambora Derrubaram até minha moto Vindo pro redor Mas eu acho que vai comer essas Esses soldados que eu matei aqui Vambora Ó, deixa eu ver essa região aqui Mano, isso aqui eu nem sei o que que é Parece que é Um parque, né? Mas eu acho que não é um parque isso aqui Dá só uma volta aqui em cima Só pra ver se a gente encontra alguma coisa aqui A gente dá uma olhada daqui de cima Até que não, galera Mano, olha a floresta que tá ali em St. Shores Meu Deus do céu Vamos marcar essa região aqui Ah, galera E tem um lugarzinho aqui, mano Perto do hotel, ó A gente sempre construía bases lá Vamos ver se a gente encontra alguma coisa lá Eu lembro que sempre, galera A gente ia pra lá Eu lembro que era meu Meu ponto seguro aqui de St. Shores Era aquela lojinha lá da frente E até o laboratório do Trevo, ó De drogas Vamos pra lá Pra ver se a gente encontra alguma coisa Passar aqui por fora aqui, ó De St. Shores Passar ali por dentro, não Pra ver se a gente encontra mais coisas aqui Mano, falando nisso Eu vou passar no hospital aqui de novo Rapidinho Só pra mim pegar a vida Minha vida já tá precária aqui já Aí a gente economiza um pouco de bandagem Pega rapidão aí Jero Bora Bora, galera Vamos lá É aqui, né Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui Nossa Será que tem uma base aqui? Mano, aqui tá Aqui tá aparecendo base, galera Aqui tá tudo fechado aqui Vamos ver essa parte de cá Aqui tá trancado E tá aberto A gente entra por aqui Vem cá Mano, a gente tem que arrumar a 12, né Que é mais a cara do Daryl Deixa eu dar a volta aqui Mano, ó Tem até sandblock aqui na frente, galera Não sei se tem gente aqui, né Se tem sobreviventes aqui Mas parece que tá aberta essas portas do fundo, ó Tá aberto Tá vindo muito zumbi pra cá Esse aqui Fazendo uma limpa aqui já Se eu tiver outra barraca A gente já constrói aqui Mas aqui tá aparecendo mesmo, viu, galera Encostar a nossa moto Eu vou entrar ali por trás Não acho que a gente viu que o portão tá aberto Vamos entrar por aqui, ó E vai devagar Pronto, já encosta a moto aqui Tem que tomar cuidado daquele portão ali, ó Vamos ver aqui primeiro Não sei se tem sobreviventes aqui Tira esse capacete Sério Pelo amor de Deus, mano Capacete feio Bora, galera Não sei se tem alguma coisa A porta tá aberta Tá aberta, né Tem que tá aberta Perna Cheio de lixo aqui Ó, ó Aqui tá arrumadinho, galera Tá vendo aqui É o laboratório do Trevo, ó Que é o negócio do tráfico de drogas Tá com uma geladeirizinha O que é que for? Bora Tem nada, não Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Tem um zumbi gigante aqui Corredor mesmo Não tem nada aqui, não Tranquilo aqui Mano, dá pra pegar comida aqui Será, galera? Ah, tem vidinha aqui também Não, mano Aqui tá tranquilo, galera Achei que ia ter Mais coisas aqui Mas tá bem tranquilo essa região Onde dá pra pegar comida, né, mano O único defeito dessa lojinha É que não dá pra pegar comida Soltando os zumbicos também pra cá Não, galera Aqui eu não gostei não, gente Ainda eu prefiro aquele posto avançado Que a gente encontrou no vídeo passado Esse posto avançado Eu não gostei muito, não Subi aqui Tem porta aqui? Tem uma porta aqui Mas não deve abrir Abri, não Vambora, vambora Meteu o pé daqui já, galera Posto avançado aqui Tá muito choco Não tem nada Pelo menos no outro lá Tinha as comidinhas bonitinhas Tinha fogueirinha Aqui nem fogueira tem Ó, caiu outro drop de armas Tá caindo drop de armas, hein Desde o vídeo passado, mano Tá caindo drop demais de armas aí Vamos ver aqui pelo fundo, galera Tá cheio de posto avançado Já encontramos dois aqui Em Sand Shores Vamos dar uma olhada por aqui agora Vou querer dar uma volta aqui na frente, ó Eita, que carro é esse? Ah, é drop Me assustei, mano Parecia um carro monster Ah, tá aqui Aqui pra frente Tá mais tranquilo Ah, aqui tá mais tranquilo Galera, vamos voltar pra ali Sai fora Com nada Brota esse tanto de zumbi Nossa, tem um navio, gente Vamos lá no navio Tá vendo? Tem lugar que a gente não explorou ainda Vamos ali no navio Acho que depois Vamos dar outra volta, galera Porque tá cheio de posto avançado, mano Que pena É um não Que não Vamos lá, vamos lá Tem um navio aqui, ó Encalhado Vamos ver se a gente encontra alguma coisa nele Vamos parar a nossa moto aqui Tem uma balsa aqui, ó Você que tá cuidando da balsa aí, mano? Tô escutando a voz de um cara gritando Mas acho que é do modo história Deixa eu ver Eita, achei que não dá pra matar, não Eu achei que não dava pra matar, não, galera Nossa, foi mal, velho Quer dizer, eu peguei seu loot Galera, tem uma balsa encalhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Meu Deus, mano Ó, tem a zumbi na balsa Puxa Matar, vem cá Tá sofrendo aí na balsa, né? Queria sacrificar o zumbi, mano Tá preso ali Vambora, galera Nossa, tem aquela região também pra gente ir, ó Mano, galera Essa temporada vai ser muita exploração mesmo Que a gente tá encontrando muita coisa Vamos nesse navio aqui agora Meu Deus, ó Que trem feio, mano Tá cheio de barco Depois eu acho que eu já vou salvar uma lanchinha dessa, viu? Bora Corredor, né? Sobrevivente ou corredor? Tô entendendo, não? Oxi Ó que zumbi esquisito Vai fora Vamos ver, galera Se a gente consegue entrar aqui Ah, mas vai ser sacanagem Se eu não conseguir entrar Quero até ver Ah, ele é de verdade Porque tem uns que é de mentira A gente passa e atravessa eles Entrar pelo f... Aqui, ó Eu subi em cima dele Vamos ver se vai dar, né? Nossa, que... Ah, não Ah, velho É possível que eu vou conseguir subir nesse Conseguir subir aqui sim, mano Vai, sobe aí Boa, galera Acho que não vai dar pra entrar, galera Nossa, deu pra entrar? Meu Deus, hein Deu pra entrar? Acho que não ia dar pra entrar, não Pega a lanterna aí Nossa, corredor aqui dentro Cadê esse corredor? Corredor dentro do navio? Ah, corredor Ele tá dentro ou ele tá aqui fora? Nossa, gente Olha o tanto zumbi aqui, velho Nossa, eu chamo zumbi demais pra cá Gente, eu nem fiz barulho Meu Deus E é só corredor, galera Três corredores, mano Tá maluco Dá uma olhada aqui fora O navio tá abandonado Eu achei que tinha corredor Dentro do navio Dá uma olhada Mais aqui pra baixo Bora, vambora Não dá pra entrar, não, né? Que barulho desse, velho Liga essa lanterna Gente, eu tô preso aqui Tá aqui a porta, né? Dá pra entrar, não Galera, a porta tá trancada A parte de cima eu já fui Não, a parte de cima eu não consegui subir ainda, não Vamos olhar aqui em cima Sobe, deram Galera, o deram não consegue subir na parte de cima do navio Meu Deus Mano, a gente tem que tomar cuidado na hora que eu for sair daqui Vou tentar dar a volta por trás Vamos sair desse navio que ele tá abandonado Não tem nada mesmo Vamos sair desse navio aqui E a gente vai voltar lá pra... Lá pro nosso posto avançado Vamos passar por aqui, ó Passar até por baixo Ainda bem que eu parei a moto lá na frente Tentar despistar esses zumbis mergulhando aqui por baixo Com essa mochila pesada ainda Já já deram a funda aqui e morre afogado Vambora Boa, boa, boa Pronto, pronto, pronto Mano, tem muito zumbi ali na frente A gente conseguiu dar um nega neles aí Pronto, galera Mano, eu queria era salvar uma lancha, galera Porque tem muita lancha aqui em Sun Shores Só que o Duro que encheu de zumbi naquele lado ali Vamos ver se eu acho uma lancha aqui perto Tem uma ali, ó Tá perigoso, né, de eu ir lá Mas eu acho que esses zumbis não vai na água Vamos mergulhando aqui por trás Vamos por aqui, ó E vamos tentar salvar essa lancha Ela deve ser útil mais pra frente Nossa, mano, ele tá entrando aqui Vai, 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 vai embora Vai embora, vai embora Vai pra água Mano, o zumbi tá nadando Sai fora, zumbi Que isso, mano Zumbi nadando Boa, boa, boa Nem sei se tá funcionando essa lancha Entra aí, Deryl Pronto, galera Tá funcionando? Beleza Vamos salvar ela aqui, então Save Deixa ela salvo aqui É pra pular na água já, não Deixa eu eliminar esses corredores Puxa, acabou Tá acabando a munição mesmo Vambora Ah, vai ficar matando zumbi Nem ferrando Vai, 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 vai Pega a moto lá e vambora Tá doido? Tem zumbi demais aqui nessa região Tá maluco? Sai fora Voltar lá, galera Ó, salvamos a lancha Não posso esquecer de salvar aqui No final do vídeo Pronto, cadê o nosso postinho avançado? Tá aqui, né? Eu queria dar uma Averiguada ali, galera Atrás do hotel Quer ver? Ó, tem uma região aqui Que dá pra gente dar uma olhada Essa região aqui, ó Cadê? É aqui, mano Ó, que tem um galpão Ali, ó Nossa Porra Tá maluco? Que piloto é esse, Daryl? É aqui, galera Ó, aquela hora que a gente tava indo Pra aquele posto avançado ali, ó Aquela base abandonada ali na frente Eu tinha olhado isso aqui, ó Que tava muito fechado Isso aqui era aberto No GTA V normal E aqui agora tá fechado Não tem como nem a gente entrar Tá, tem aná Opa, tô falando, gente Ó a cama aqui já Outro postinho avançado Aqui é mais seguro Aqui é mais seguro Pra gente ficar, galera Aqui é fechado, ó Nossa, só aqui, né? Então os pedaços abertos Vamos fazer o nosso posto avançado Aqui Ou ali Mas eu acho que eu vou fazer aqui, né? Porque toda temporada A gente faz o nosso posto avançado ali Vamos fazer um local diferente Dessa vez Eu vou Não acho que tá construindo a minha barraca Acho que se tiver outra Eu nem preciso ir lá, não Vamos ficar aqui, galera Esse aqui vai ser o nosso posto avançado Aqui de Sandy Shores Agora eu não vou trocar esse lugar por nada Eu vou ver se eu consigo colocar essa cabana Aqui na cama, né? Podia ter como Tem a cabana, gente? Tem como colocar na cama, não? Porque aí ficava certinho pra dormir na cama Ah, não deu, não Nossa, tá entrando zumbi aqui Tá vendo? Vou colocar uma porta ali já Nossa, velho Tá bugando pra construir aqui dentro Vai, 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 vai Mete bala, mete bala Finaliza ele, deram Cavalo Pronto Vem aqui, vem aqui Boa Pronto, galera Vamos colocar uma porta aqui já Não sei se eu tenho Mas eu acho que eu tenho porta, né? Tanto de loot que a gente pegou hoje Parece que aqui tá dando uns bugs, mano Pra construir Olha lá, tá sumindo Some não Vou colocar uma porta aqui de segurança Tranca ela Beleza Tem três zumbis só pra gente fazer uma safe zone aqui Pronto a cabeça aí que tá dando pra matar Melhor ir lá fora Opa Tem como até subir em cima, galera Ah, mano Aqui é base Ó Nossa, que beleza Tem como até subir aqui em cima, galera Já gostei desse local aqui já Vamos só eliminar esses zumbis aqui pra gente Tentar fazer a safe zone Tá vindo corredor pra cá Eu tenho um grito Ó, caixa d'água Tá tudo bonitinho aqui A gente só tem que fechar essas regiões aqui E tomar cuidado com os tis Porque os tis eu acho que consegue pular Um muro aqui, galera Cadê o zumbi? Um zumbi aqui na frente Morre pra água Pronto Aí, galera Vamos fazer a nossa safe zone aqui, mano Próximo vídeo Acho que eu não vou ficar mais aqui em Sun Shores Que a gente deu uma explorada completa hoje Já fomos no navio Encontramos esse tanto de posto avançado aqui Acho que próximo vídeo A gente pode dar uma explorada Lá pra região do aeroporto, né? Aqui de Sun Shores Que eu não fui ainda Beleza, gente? Só pegar o... Aqui Aqui tá muito... Tudo abandonado Por isso que eu acho que aqui em Sun Shores Vai ser bem difícil da gente encontrar base com gente Talvez a gente vai ter que ir pra... Pra Grape Seed Ainda não fui Pra ver se a gente encontrou alguma coisa lá Porque Paletal Bay tá mais inteiro Do que Sun Shores Beleza, então, ó Vamos só salvar aqui tudo Que a gente conseguiu pegar uma lancha hoje Já salvei tudo E vamos salvar aqui também, ó Consegui munição Beleza, galera? Tudo salvo Próximo vídeo A gente continua a nossa jornada aqui no Zombies Beleza? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui!